Pra melodia da história, somos heranças do sul Estamos de volta, programa Heranças do Sul no coração de todos os gaúchos Essa manhã de sábado, a visita ilustre desses herdeiros, desses artistas Que construíram uma carreira sólida e sempre relembrando as coisas boas dessa terra Teixeirinha Filho e Neto presentes aí conosco neste templo da arte e da cultura O qual nós consideramos muito importante a presença de vocês Muito obrigado, bom dia a todos, que alegria estarmos agora no SBT Era uma promessa que eu tinha feito de vir no programa de vocês Trazer o meu filho, trazer o Alex junto Pra cantar e tocar um pouco pra este povo que tá lá em casa Que muito nos honra cantar pra todo esse povo tão querido E vem saindo coisa nova, vem chegando música nova Uma autoria bonitaça, agora Teixeirinha Filho, não é? Teixeirinha Filho Perdão, a música, ponteando Ponteando a viola Ponteando a viola com Teixeirinha Filho e Neto Quando uma saudade bate no meu peito Ponteando a viola, ponteando a viola, ponteando a viola, ponteando a viola, deixando rolar, espantando a tristeza pra outro lugar Ponteando a viola, ponteando a viola, ponteando a viola, ponteando a viola, ponteando a viola,ございます Bate, bate no meu peito, ponteio a viola por não ter outro jeito. Meu melhor amigo, o meu violão, meu pior castigo, O meu coração, nas frites do amor, ele perde a razão, E o preço dessa mágoa é a mais triste solidão. E o preço dessa mágoa é a mais triste solidão. Quando uma saudade bate no meu peito, ponteio a viola por não ter outro jeito. Quando uma saudade bate no meu peito, ponteio a viola por não ter outro jeito. Música Ponteio a viola por não ter outro jeito. Quando uma saudade bate no meu peito, ponteio a viola por não ter outro jeito. Lindo demais! Agora eu quero pedir pra ti, pra nós oferecermos lá pra dona Ana Maria Bassani, pra dona Lourdes Berleze, uma música especial pra essas duas que são fãs de vocês. Olha, eu lembrei de uma boa agora aqui, né? Pro pessoal matar a saudade. O que que tu acha, meu filho? Vamos fazer o mocinho aventureiro? Ai, eu acho que é assim, meu irmão. O filho que sai de casa, pra muito longe se vai, Depois chora de saudade da mamãe e do papai. Era mocinho, ainda me lembro, dezoito anos completei. Eu resolvi sair de casa, clareava o dia e eu me aprontei. A minha mãe me perguntou, diga meu filho pra onde vai? Não respondi, só dei-lhe um beijo e abracei meu velho pai. Ao despedir chora aos que ficam, também chora quem se vai. Piquei na esfora o meu tortilho, olhei pra trás por despedida. Chorava irmão, chorava irmãs, chorava o pai e mãe querida. Também chorava a estrada fora, no meu cavalo galopando. Olhava a mata orvalhada e ouvia os pássaros cantando. Pela mocinha que eu amava, eu também ia chorando. Eu destinei correr o mundo, quase dez anos não voltei. Duzentas léguas tá distante, quem me amava e lá deixei. Não fui feliz nesta jornada, por isso não voltei pra trás. Mas no momento em que melhore, eu vou rever meus zélios pais. Quero abraçar os teus irmãos e de lá não sair jamais. Os irmãos devem estar casados e os teus pais envelhecidos. Por não saber notícias minhas, pensam que eu tenha morrido. E a mocinha que ainda amo, se ela casou, felicidade. Se não casou, ainda me espera. Vamos se unir pra eternidade. Surtinho dela e meus parentes, morre pra sempre a saudade. Boa parceria! O Teixeirinha, filho, é um artista de cinema, do rádio, da TV. Mas tu, meu compadre, também pode ficar famoso. Pode aparecer aqui, na tela do SBT, no nosso T-Tube. Dá uma espiada aí, meu compadre. E vou pra janela tocar meu violão Fazendo de tudo pra chamar atenção Mas não adianta, você não vai escutar Outra tarde, o coração bate Eu servo meu mate pra te ver passar É isso aí, olha só que bacana esses vídeos aí Que o pessoal tem mandado pra gente. Tu que faz parte do CTG, dos grupos de dança, dos corpos de dança aí Manda pra gente, tá no rodeio, tá passeando, tá num fandango animado Grava do celular e manda pra gente aí no T-Tube Que tu vai aparecer junto conosco aqui Para de filmar, eles estão sempre com a caneta na mão, né? É verdade Eles só param de filmar coisa quando eles estão assistindo Heranças do Sul Ou o Masbá O Masbá que acontece todo sábado, meio-dia e quinze Com o grande apresentador, meu amigo, Ivo Schergel Jr. Meio-dia e quinze, logo mais, Masbá no SBT E por aqui nós vamos metendo ficha Com esses grandes amigos que a gente recebe com muito orgulho E é por isso que agora, no Heranças do Sul, música nova Teixeirinha, filho e neto Chora a viola, lua de prata E o cantador em serenata Vem na varanda, linda e faceira Te quero de qualquer maneira Chora a viola, lua de prata E o cantador em serenata Vem na varanda, linda e faceira Ficar comigo a vida inteira Fioleiro, a luz do luar A natureza te agita Pra noite ficar mais bela Vem na janela, moça bonita Vem ouvir o meu lamento Quem era o amigo vento Levasse um beijo pra ela Que já não sai do meu pensamento É o amor que adorou Depois que tu me beijaste O meu viver transformou Vem amor, viver assim Não dá mais pra ficar Contigo longe de mim Não dá mais pra ficar Contigo longe de mim Chora a viola, lua de prata E o cantador em serenata Vem na varanda, linda e faceira Te quero de qualquer maneira Chora a viola, lua de prata E o cantador em serenata Vem na varanda, linda e faceira Fica comigo a vida inteira Fioleiro, a luz do luar A natureza se agita Pra noite ficar mais bela Vem na janela, moça bonita Vem ouvir o meu lamento Quem era o amigo vento Levasse um beijo pra ela Que já não sai do meu pensamento É o amor que adorou Depois que tu me beijaste O meu viver transformou Vem amor, viver assim Não dá mais pra ficar Contigo longe de mim Não dá mais pra ficar Contigo longe de mim Não dá mais pra ficar Contigo longe de mim É o amor que adorou Depois que tu me beijaste O meu viver transformou Vem amor, viver assim Não dá mais pra ficar Contigo longe de mim Não dá mais pra ficar Contigo longe de mim Não dá mais pra ficar Contigo longe de mim Nós vamos ter que ficar longe um pouquinho Mas é só uma semana Sábado que vem Nós estamos de volta aqui no Heranças do Sul Nesse mesmo horário Com o grande Daniel Torres Vamos pedir pro Teixeirinha Filho e o Neto Fazer aquela saideira linda daqui a pouco Mas é deveria só antes O Rio Grande precisa dos contatos e da direção Pra levar Teixeirinha Neto, Teixeirinha Filho pra qualquer cidade do mundo Como é que fizemos? Olha, pra qualquer cidade do mundo é só aqueles três Ws ali, né? Teixeirinhafilho.com.br Ou então, nossos telefones, né? Que é 51-30-19-43-52 Os telefones de contato Site Teixeirinha Filho Tem o telefone de arreio também Olha, esse é importantíssimo Telefone de arreio É importantíssimo É, pode dizer Posso dizer? Pode 9545-2235 E também pro chasque eletrônico Aquele... E... Emaílo? Emaílo Chasque eletrônico eu chamo Teixeira.filho.com.br Que beleza! E pra toda Passo Fundo Pra toda Rolante Pra todo o estado do Rio Grande do Sul Que nos assiste nessa manhã O nosso muito obrigado Fiquem com Deus E até sábado que vem Um abraço do tamanho do Rio Grande O Heranças do Sul se despede Teixeirinha Filho E Neto pra vocês Um abraço pra os amigos do Passo dos Tropeiros de Rolante Música Música Quem quiser saber quem sou Olha para o céu azul E grita E grita junto comigo Viva o Rio Grande do Sul O lenço O lenço identifica Qual a minha procedência Da província de São Pedro Padroeiro da querência Ó meu Rio Grande Ó meu Rio Grande De encantos mil Disposto a tudo Pelo Brasil Querência Querência amada Querência amada Dos parreirais Da uva Vem o vinho Do povo Vem o carinho Vondade Nunca é demais Verso de flores Verso de flores da cunha E de postes de medeiros Terra de Getúlio Vargas Presidente brasileiro Eu sou da mesma vertente Que deu saúde Que deu saúde irimante Que eu possa ver muitos anos O céu azul do Rio Grande Te quero tanto Torrão gaúcho Morrer por ti Me dou o luxo Querência amada Planície serra Dos braços que me puxa Da vida Mulher gaúcha Beleza da minha terra Meu coração é pequeno Porque Deus me fez assim O Rio Grande é bem maior Mas cabe dentro de mim Sou da geração mais nova Poeta bem macho e guapo Nas minhas eias escorre Ouça em que herói de barrapo Deus é gaúcho J-Sport e mango Foi maragato Ou foi ximango Querência amada Meu céu te anil Este Rio Grande gigante É mais uma estrela brilhante Na bandeira do Brasil Deus é gaúcho J-Sport e mango Foi maragato Ou foi ximango Querência amada Meu céu te anil Este Rio Grande gigante É mais uma estrela brilhante A bandeira do Brasil É mais uma estrela brilhante